Mario, depois de Alien e Blade Runner, Ridley Scott voltou a fazer um filme de ficção científica. Você já viu esse filme, o que você tem a nos dizer? Bom, eu e Pedro faz tempo que a gente quer ver o Prometheus, que é intitulado um prelúdio para o Alien. Para mim não é só isso, é um excelente filme, como todos os filmes do Ridley Scott, muito bem feito. A história se passa basicamente que aqui na Terra se acham vários indícios arqueológicos de que existe uma raça que trouxe nós para cá. E aí se passa no ano 2093, quando é feita uma expedição para lá, numa lua de um planeta. A fotografia do filme é excelente, para não falar muito da história. Existem duas cenas no filme que valem muito a pena. Acho que a primeira cena que vale a pena é quando, já linkada ao Alien, quando uma moça tem algo na barriga que ela quer tirar dentro de uma máquina cirúrgica. Que a cena é extremamente bem feita e você se segura na cadeira para não sair correndo da sala do cinema, que é muito forte. E a outra cena é quando as naves colidem aí numa tentativa de evitar um problema na Terra, uma nave que está saindo de lá. O filme termina não respondendo as perguntas, que é típico do Ridley Scott, né, chamar as abertas. E já ouvi dizer que estão fazendo o segundo que precisa mesmo. Então é um filme excelente, eu recomendo. Mas não vá indo pensando que você vai ver o Alien saindo da barriga de todo mundo, que não é esse o intuito do filme. Ele não repete essas cenas, né? Não, não repete. De Alien. Repete uma vez no final, mas é... Eu acho que é para responder a pergunta sobre de onde veio o Alien, mas não responder a pergunta principal do filme, que é de onde nós, seres humanos, viemos. Você acha que está num nível de Alien e Blade Runner? Eu acho que de Blade Runner não, porque eu acho que Blade Runner para mim é Alconcur. Acho que de Alien, pela fotografia que é, é muito bom, mas é outro tipo de enfoque. O Ridley Scott, na década de 80, ele era muito mais um enfoque, não tinha essa fotografia, esses efeitos especiais que tem hoje. Era muito mais na história. Esse tem história, mas a fotografia do filme é fenomenal. Vale a pena ver. Vale, vale. Eu dou um 8 para o filme, vale muito a pena ver. Vale, vale a pena ver.